Alô amigo ligado no Sport TV, noite de Porto Alegre em noite de decisão neste dia do Gaúcho, Grêmio e Botafogo tentando uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Vai se colorindo a arena do Grêmio de azul, preto e branco, tricolor e mortal para este grande jogo que você vai curtir ao vivo aqui no Sport TV em todo o Brasil. Vamos com informações, Júlio César Santos vai nos falar mais um pouquinho do Grêmio, diga Júlio. Milton, o torcedor do Grêmio está muito animado, a gente consegue ver aí, mas também preocupado porque o time não tem aquele desempenho do primeiro turno com o futebol que encantou o Brasil. O Renato Portaluppi disse ontem na coletiva que o Grêmio tem feito gols, tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 48, só que hoje precisa fazer gols e nos últimos oito jogos o Grêmio fez seis gols. O árbitro argentino toma ali a sua última providência, acerta os seus cronômetros e a bola está rolando. Vale vaga na semifinal da Libertadores da América. Lançamento à frente com o Barbos, ele tentou ajeitar de cabeça, Matheus Fernandes tira, mas a sobra vai ser grêmista. Aí o Cortesares com o tiro direto, o Fulguete passou assustando ali, o Gatito foi para a bola, pegou de novo, pegou forte o Cortes, olha a pancada. Está rolando aí, disputa por espaço ali na grande área. Empatiu o Vitor Luiz, bola alta no meio da grande área, o toque de cabeça, a bola fica viva, olha o Bruno, defendeu o goleiro, sobrou a desvia, a bola vai para fora, escanteio. Quase, quase o Botafogo abre o placar, no toque de calcanhar do Bruno Silva, você vai ver, o Marcelo Groen faz uma defesaça. Está aí a arrancada ali pelo meio do Fernandinho, abriu espaço, mandou a bomba, acabou saindo, a esquerda não pegou um cheio na bola, não clareou ali, ele tentou bater, mas não chegou a ser uma grande finalização. É o que faz, tentando o Bárbios, Bárbios dividiu, olha a sobra, Fernandinho na trave! Explodiu no travessão, olha o Léo Moura, tentando descolar o cruzamento, a bola sai, escanteio não, só tiro de meta para o Botafogo, a bola pegou para o último do Léo Moura, segundo bandeira. O Kahneman, ih rapaz, ele escorregou na hora de bater, Rodrigo Pimpão deu o bote, invade a grande área, lindo, corte, trouxe para a perna direita, batida, Groen, faz a defesa. O Roger, ele prefere mais atrás o Bruno Silva, abriu espaço, clareou, bateu na trave! No rebote, Roger não pega! Em bolas na trave, empata o jogo, o Botafogo, 1x1, agora uma paulada do Bruno Silva, explodindo na trave esquerda do Grêmio. Tira lá de trás o Cortez, mas entrega de graça, Arnaldo, Matheus Fernandes também erra o passe. Olha a chegada ali pelo meio do Ramiro, abriu para o lado esquerdo o Fernandinho, tentou o drible, Arnaldo vai com ele. Fernandinho chegou no fundo, olha o cruzamento, não tinha ninguém do Grêmio ali pelo meio. De novo o Roger, tentou levantar no meio da grande área, dominou o Lindoso, rolou para trás, a bola ficou curta. Lá vem o Vitor Ruiz, saiu a pancada, Marcelo Groen, ela sobra, Roger, bandeira para ver o impedimento do Roger no rebote. Como sai o chute aqui, na verdade, o Roger já está avançado, por isso que ao ir para a bola, o bandeira do lado de lá, que é o Ezequiel Brailovski, pegou a posição irregular, mas que pancada, hein, do Vitor Ruiz. Outra grande defesa do Marcelo Groen, e olha só o Roger, hein, que beleza. Como diria a melhor, o Kahneman, mas dividiu com ele o Vitor Ruiz. Boa bola para o Roger, são três contra dois, recebeu o Pimpão aqui na esquerda, devolveu, corta, Michel no meio do caminho. O Roger já vinha por dentro, você vai rever. Sempre buscando o Grandarão Barros, ele ajeitou de novo, tira ali o Igor Rabelo, vai brigar o Fernandinho, de novo o Igor. Um toque de mão ali, mas para mim, claramente um toque na coxa ali do jogador do Botafogo. Tentando achar o Fernandinho ali na meia-direita, achou bem, abriu o espaço, cabe o tiro, hein, arriscou a perna esquerda, o Furetti. Sport TV, somos todos campeões. Boa bola do Bruno, que toque espetacular para a chegada do Arnaldo, vai para a linha de fundo, lá vem cruzamento, olha o toque, a furada do João Paulo na entrada da grande área. Sobra aqui do lado esquerdo com o Vitor Luiz, ele vai ganhar o escanteio. Que chance teve o Botafogo numa furada inacreditável do João Paulo, veja aí. Tá aí o lançamento do Ramiro lá pelo lado esquerdo, Everton Cortes vai chegar, Everton de perna direita, batido. Boa bola foi para a primeira. Boxe internacional, categoria super comum. Desespero, aí se precisar o Renato põe o Luan mesmo sem estar 100% em campo. Tá aí a cobrança aqui do Fernandinho, a bola vem alta para dentro da grande área, o desvio! E espalma, Gatito! O toque de cabeça do Michel, uma defesa espetacular do Gatito Fernandes. Que fase do goleiro do Botafogo! Lá vem a cobrança do Fernandinho, bola ali na entrada da pequena área, o toque de cabeça do Barbos Fambora. Nesta sexta-feira tem Boxe internacional aqui no Sport TV 3, categoria super penas, Robson Conceição, brasileiro campeão olímpico. Lá vem a bola alta no meio da grande área, o toque! Gol! Gol do Grêmio! Lucas Barrios! Na marca de 17 minutos do segundo tempo. De cabeça chegou por trás do zagueiro e mandou firme para o fundo do gol. Na cobrança do Edilson Barrios! Desvia para o gol! O Botafogo se chega a reclamar ali uma falta inclusiva ali para o Ramiro. Autorizada a cobrança, quem é que vem? João Paulo, vem Vitor Luiz, é o João Paulo quem parte por cobertura, bola de João Barriera. Um escanteio para o Botafogo. Vem a bola ali na primeira trave, o desvio! Gatito pegou, olha só, abra a bloquinha! Por ali a marcação do Grêmio, do Botafogo. Valência cobra, a bola vem em alto, o desvio do engorradeiro, a bola vai embora! Sport TV, somos todos campeões!